Eu sou a Rafaela Fernandes, eu tenho 29 anos, sou de Porto Alegre e é com muito orgulho que sou a musa do Grêmio. É uma história antiga, vem por influência do meu pai, incentivo dele. A primeira vez que eu pisei no estádio olímpico foi com dois anos de idade e hoje eu sou uma torcedora fanática. Eu vou em todos os jogos do Grêmio, estou sempre lá, sempre por dentro do que está acontecendo com o time. Para mim foi um orgulho, uma honra muito grande estar representando o Grêmio. Eu vou estar lá no palco do Caldeirão como se fosse uma final de campeonato para ganhar esse título para o meu clube. Eu queria agradecer a toda a nação Tricolor que votou em mim e eu vou representar o Grêmio com garra, com força, com aquela raça mesmo como o meu time tem. E dá-lhe, 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 tricolor, dá-lhe, dá-lhe, tricolor, meu único amor. Ela é minha onda forte que bateu, ela é bem melhor que eu. Ela sabe o que falar a qualquer hora. Ela é minha onda forte que bateu. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL